Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gleifagundes Gente, hoje é 27 de janeiro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link dessa matéria Dentro do link dessa matéria tem o link pra esse vídeo lá no canal do Jornal Cidade Online Entra lá, se inscreve, vale a pena gente Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar aquela forcinha Gente, na descrição do vídeo você pode encontrar lá uma maneira de estar nos ajudando Agradeço as pessoas que têm nos ajudado Pessoal, é o seguinte, Lula literalmente, eu acho que esse menino deve ter batido com a barba no chão, caiu da cama, não sei Acho que ele deve ter ficado tão mal dentro da cadeia que mexeu com o cérebro dele, não sei Olha só essa gente, espera aí, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações Não esquece a nossa campanha do Aliança pelo Brasil, www.aliancapelobrasil.com.br Você pode ajudar a registrar o partido Gente, simples, entra no link, tá na descrição Preenche tudo bonitinho, imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma, assenta e depois vai no cartório eleitoral pra enviar Ou nos correios, caso você opte pelo correio, peça o código de rastreio pra você rastrear sua encomenda Se você puder mandar pelo CEDEX ou pelo CEDEX 10, melhor ainda, tá bom? Muita gente tá fazendo isso e tá garantindo que chega lá Vamos lá, gente, olha só essa daqui, cara, é inacreditável Delirante, Lula diz que Moro, Dallagnol e Bolsonaro sofreram com consciência pesada enquanto ele esteve preso Oh meu Deus, enquanto ele esteve preso, eu vou chorar Oh meu pai, pensa a consciência É tanto que Bolsonaro é presidente hoje, é tanto que pesou a consciência dele Agora solto, mas não livre, o ex-presidiário Lula segue fazendo o que sempre fez da melhor Ludibriar as massas para o inosco... para... eita palavra... para inescrupulosamente manobrá-las em prol de seu projeto totalitário de poder Dessa vez, o condenado em três instâncias participava de um evento dos... adivinha de quem? Do povo brasileiro... não, 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 não Dos cidadãos... não, 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 não Dos... do movimento... no evento do... movimento dos trabalhadores Sem terra MST, quando em mais um de seus arrobos delirantes e vitimista Tratou de proliferar a ladainha de ter sido perseguido politicamente por um suposto complô Entre o então juiz Sérgio Moro, o procurador da república Deltan Dallagnol e o à época deputado Jair Bolsonaro Não Com uma voz forçosamente serena, Lula agradeceu os militantes desocupados que fizeram vigília em frente à polícia federal em Curitiba E disparou Foram 580 dias que vocês podem ter certeza O Moro, o Bolsonaro, o Dallagnol devem ter sofrido Muito mais do que eu Porque eu estava com a minha consciência muito tranquila E sabia o que eu estava fazendo lá dentro É, gente, eu concordo Ele estava tranquilo porque ele sabia que tinha roubado Ele sabia que tinha pilantrado Ele sabia que tinha saqueado o Brasil Então ele sabia que estava pagando pelo seu erro Então ele estava com a consciência tranquila Por que queria se preocupar? Estou pagando mesmo, né? Fazer o que? Estou pagando E também sabia que cedo ou tarde o Toffoli ia dar um jeitinho, dar uma canetada pra ele, né? Abençoar ele Então, é Infelizmente, o vitimismo calhorda do Larapio não parece ser apenas teatral Mas um sinal de possíveis destruídos psiquiátricos Pois é difícil de acreditar que alguém, depois de condenado em três instâncias Não por um, mas por vários juízes, ainda durma com a consciência tranquila Acreditando ser inocente Tá aí, gente, vamos Eu acho engraçado que o processo do Lula é tudo praticamente unânime Mas só ele acha que é inocente Nem... Ó, gente, detalhe Quando ele começar a falar do Deltan Dalão aqui Vocês prestem atenção Vai ter uma risadinha sarcástica de alguém lá embaixo Acho que até o pessoal lá não tá acreditando muito nele, não Que até a certeza é sarcástica Agora, o áudio pode ser que não esteja bom Então depois vocês pegam um vídeo aí, tá? Porque esse áudio aqui ficou meio ruim Vou tentar ver como é que dá aqui, vamos lá Se não der, assiste aí depois, gente Não é na descrição, tá? Fala, Lula Oita, pausei Deixa eu voltar aqui pro começo, que eu apertei sem querer Por tanto, com certeza, com certeza O Bolsonaro, o Dallaió Deve ter sido muito mais do que eu Porque eu tava com uma consciência muito incrível E sabia o que eu tava fazendo lá dentro Obrigado Gente, primeiro Lula só discursa pra esse tipo de gente Começa daí, tá? Lula só discursa pra MST Pra CUT Frente Popular não sei da onde Só pra... Você não vê o Lula fazendo um evento Um sequer Um evento sequer que não seja com os militantes O Pais Gleis já fala em população O povo tá do lado dele Mas quando você vai ver, só tem movimentos Não tem povo, é só movimentos Já começa daí Segundo esse papinho furado de que Deltan Dallagnol Sérgio Moro, né? Bolsonaro sofreram muito mais Gente, se teve uma coisa que o brasileiro Sentiu o maior alívio do mundo Foram duas Primeiro, Lula na cadeia E Bolsonaro presidente Duas coisas maravilhosas Agora, consciência Ou melhor, consciência não É, consciência pesada Aí sim Eu vou citar essa Consciência pesada Nós estamos agora Depois que Lulinha foi solto Graças a Tia Stoffle e companhia Aí, Guilherme, qual é a consciência Que nós elegemos o Lula e a Dilma E foram eles que fizeram Aparelharam o STF Então a culpa é nossa Então a consciência pesa Por ver um ladrão Safado Pilantra Sem vergonha Cara de lata Madeira Barbudo Ou barba ruiva No caso aí A barba negra Tá ficando branca Não tem barba branca Tinha um barba ruiva Barba negra Tem mais algo Ele tá ficando Barba grisalha Enfim Enfim E graças a isso Soltaram ele Soltaram Soltaram A culpa é nossa Então tá aí Canal Brasil Júlio Bolsonaro, gente Que a consciência é pesada Doutor Dallagnol, gente Que a consciência é pesada Sérgio Moro Meu Deus do céu Sofreram tantos bichinhos Porque tava Lula na cadeia Ó, meu Deus Eu vou chorar também Tchau, gente